Quanto você precisa esperar para se mudar para o MRV Mais Prêmio da cidade? Na MRV você não precisa esperar nada. Estamos no espaço único e nesse condomínio da linha Prêmio MRV está tudo pronto te esperando. Comprar, mudar imediatamente e ser feliz. Vem ver comigo, você vai se surpreender. Lugar para se divertir, praticar esporte e relaxar é o que não falta por aqui. Olha só que beleza! Quanto paisagismo, quanto verde! E ainda tem quadra poliesportiva, espaço gourmet, lounge... Ufa! É demais ou não é? Lazer é qualidade de vida, gente! Isso é a cara da MRV! Vamos agora conhecer o AP decorado? A sala tem formato ideal para você montar os ambientes no seu estilo. A cozinha americana, além da praticidade, se integra perfeitamente ao conjunto. Não é uma graça? Há opções de dois ou três quartos bem aconchegantes e arejados. Ah, deve ser uma delícia morar aqui. Olha, e essa localização na região do Gábia Sul dispensa comentários, né? Aqui você conta com uma das mais completas infraestruturas comerciais da cidade, além de excelente acesso, segurança e valorização constante. Precisa dizer mais? Então aproveita que isso tudo está prontinho te esperando e vem pra cá, vem! Mas procure logo o plantão da MRV porque restam poucas unidades à venda, viu? Tchau! 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 Tchau!